Você já parou para observar os rótulos e as embalagens dos alimentos que consomem? Alguns possuem informação, contém glúten ou não contém glúten, mas muita gente ainda não sabe o que isso significa. O glúten é um composto de proteínas encontrado na farinha de trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte. E que não pode consumir esse tipo de proteína, possui o que os especialistas chamam de doença celíaca. A doença celíaca, na verdade o paciente celíaco, no intestino dele, ele não apresenta as vilosidades. O que seriam as vilosidades? Seriam como se fossem curvas e essas curvas é que vão captar o glúten e vão fazer a digestão do glúten. Esse paciente não tem essa vilosidade e por conta disso ele não digere o glúten começando a ter reações quando consome ou quando tem acesso a esse glúten. Fernanda é celíaca. A mãe descobriu que ela tinha o problema depois de levar a menina a um gastroenterologista por causa de uma afta. Eu procurei um gastro para tratar de uma afta de repetição que ela tinha desde bebê e a médica disse para mim que a afta era um sintoma da doença celíaca, mas a Maria Fernanda não tinha outro sintoma. E quando ela pediu os exames que deram positivo e que depois pediu a biópsia do intestino delgado que confirmou, foi um susto muito grande para mim, para ela, mas contamos com pessoas que entendem muito do problema. O ideal seria ir num médico, num gastro, e esse médico vai solicitar uma série de exames, dentre exames de sangue e outros exames mais sofisticados. Feito o diagnóstico, vai ser feito um acompanhamento dietoterápico, ou seja, a pessoa vai receber toda a instrução de que alimentos ela não vai poder consumir, o que é que ela deve evitar e os cuidados que ela deve tomar. Massas, pizzas, bolos, pães, biscoitos, cerveja, uísque e vodka e alguns doces provocam em quem tem a doença celíaca uma dificuldade de absorção dos nutrientes. Por causa da filha, Patrícia também acabou mudando a rotina alimentar de outras pessoas em casa. Não era só a Fernanda que não podia comer glúten, a casa inteira não podia ter glúten, porque uma manteiga podia estar contaminada, e aí tem toda a parte que você tem que aprender, né? Desde o supermercado, que você tem que olhar rótulo por rótulo, com aquelas letras minúsculas, até ensinar a pessoa que cozinha a cozinhar, e aí você vai mudando. Fernanda, o que é que você gostava de comer antes que você não pode comer hoje? É, bolo, mas agora já tem, mas antes eu gostava muito de waffle, de biscoito, biscoito Maria, bolagem, creme cracker. Há algum tempo, era muito mais difícil encontrar estabelecimentos comerciais que ofereciam alimentos sem glúten em Maceió, mas aos poucos, o mercado tem mudado o conceito. Esse restaurante, por exemplo, tem um cardápio variado para celíacos. O creme brulé, o pão, vários tipos de pães, o sonho, coxinha, empada, muita coisa. A minha casa era segura, não tinha glúten, certo? Mas saí, era uma tristeza, vamos marcar com as amigas, onde a gente vai? Não tinha lugar para ir, com segurança não. Era muito restrito. Então, quando abriu, por isso que eu digo, eu sou cliente número um daqui, porque poder comprar um pão fresquinho todos os dias, poder sair com as amigas, ela já veio com as amigas aqui, as amigas que não tem problema com glúten, mas adoraram. Poder comer um docinho, um bolinho, não tem preço. Débora apostou nesse mercado de produtos livre de glúten e de lactose por ter passado por uma experiência pessoal. A filha e o marido têm tolerância a alguns grupos de alimentos. Eu vi que muitas pessoas tinham essa limitação e que queriam sair de casa, queriam ter o prazer de comer algo gostoso fora de casa e não tinham onde. Apesar de não ter a doença celíaca, muita gente prefere excluir do cardápio diário alimentos com glúten. Essa empresária é uma delas. Tem uns 60 dias que eu estou fazendo essa dieta sem glúten, sem lactose e estou me sentindo bem demais. De um tempo para cá, foi difundida essa moda de que o glúten engorda, que a lactose engorda. Na verdade, não existe nada em relação nenhuma de que o glúten e a lactose vão fazer a pessoa ganhar peso e ou perder peso. Na verdade, isso é moda. Logicamente, se você tira o glúten, que é a maioria dos grãos e cereais, você vai diminuir as calorias da sua dieta, concorda? Se você vai tirar leite e derivados, você vai diminuir também calorias da sua dieta. E por conta disso, você pode perder peso. Eu acho assim, acho que a primeira pessoa tem que saber, tem ou não essa intolerância? Se tem a intolerância, realmente é viável fazer uma dieta isenta desses produtos, até porque irrita a mucosa gástrica intestinal. Mas se não, por que não fazer uma orientação adequada, onde ela possa comer de tudo um pouco, mas adequadamente? Então, eu vou fazer uma orientação adequada. Então, eu vou fazer uma orientação adequada.